Olá, meus amigos! Hoje eu tenho aqui ao meu lado duas rainhas, a Catreia Labiata, a rainha do sertão e a linda Conceição. Ela é toda alba, uma brancura, olha, dos anjos. Espero que vocês gostam, porque, olha, são orquídeas que... Não é que é difícil, mas elas são, assim, poucas pessoas que têm o capricho de cuidar delas para dar flor desse jeito. Então, eu gosto de mostrar o que é belo para vocês que são meus amigos. Muito obrigada!